Foram nove jogos nos últimos 23 dias. Aí o Diego Ribas, tentando a jogada mais à frente. Patrick de Paula cortou, mas ela caiu com o Arrascaeta. Pro Pedro, põe a bola, tirou do goleiro, bateu Everton! Se recupera e faz a defesa! Um jogo, pra mim, sem favorito, com gol dos dois lados. Preferi ficar fora. Bola pro Rony, recebe na direita. Arranca Rony, Luiz Adriano, pediu, tocou, Luiz Adriano! Aí a bola tocada no Patrick de Paula. Arrumou pro Empereur, ajeita pro Vinha. Domina do lado esquerdo, aí o Vinha. Boa bola pro Veiga, bateu cruzado! Diego Alves toca nela! Não sei se ela teria o endereço do cantinho. Bola longa do Patrick de Paula, impressionante o Rony! Ligou o turbo e chegou! Domina, tá sozinho o Rony! E aí, faz o quê? Toca no Luiz Adriano, passou o menino. Ele tocou no Veiga, Veiga pro Gabriel, o menino. Domina do lado direito o Gabriel, o menino. Vai pra cima da marcação, trouxe pra pé na esquerda, bateu pro gol, fechou o Rony! Parou, marcado o impedimento. Diego não conseguiu proteger. Luiz Adriano, linda bola pro Rony! Como um pólido, ele parte pra cima do Gerson, limpou a marcação, pé direito, bateu, Diego Alves espalva! Agora olha só como é que ele vem no meio, agora ele tá mais apertado. Everton Ribeiro recupera, tentou a bola pro Pedro, Pedro dominou, limpou, pé direito, clareou, bateu, pra fora! Pra fora do gol! Vamos elogiar o Luiz Adriano, ele perdeu a bola pro mérito do Gerson também, né? Que conseguiu uma roubada espetacular, ele tá com um piquinho na bola. Aí a bola pro Felipe Melo, Gerson, deu o bote certo, ganhou. Tabelinha, rascaeta, devolve pro Gerson. Gerson vai ter o Bruno Henrique passando do lado esquerdo. Bola pra ele, Bruno, clareou, pé direito, bateu, espalma o Everton! E uma bola dificílima, ela quicou na hora da defesa. O Flamengo só passou em branco, ou seja, não fez gols em dois jogos. Olha o Rony, condição do Rony é legal, Rony bateu pro gol, espalma, Diego Alves voltou pro meio. Olha o Vinha, Diego Alves espetacular! Salva o Flamengo! Obviamente que o Gerson vai se mover dali, partiu a rascaeta, levantamento, o Arão subiu. Olha o toque de cabeça, defendeu, o Everton voltou pra ele mesmo! Impressionante! E aí você tá vendo, ó, a cabeçada no peixinho do Robinho, o Everton, milagre! Tentou ganhar do menino, não tá fácil pro Bruno, agora ele ganhou. Bruno Henrique foi pra área, cruzamento, olha o Pedro! Gol do Flamengo!